Zico 10 analisa de gringos hoje com o nosso amigo Dejan Petkovic, recém-promovido atenista, o gringo mais querido do Brasil, quiçá, do mundo. Verdade. Que prazer estar aqui mais uma vez, e agora mais uma vez com esse nosso grande parceiro, sempre presente na hora que a gente faz o convite, ele está aí com a gente, esse gringo maravilhoso que eu tenho prazer de ter me tornado amigo. Petkovic, nós estamos irritados, Petkovic, os caras estão deixando a gente irritado, não é possível, vamos mudar isso, pô. A gente tem o assunto pra desbravejar, pra falar, pra se... Melhor assim do que ficar chateado, por exemplo, vendo o Vegetta se olhando no espelho, agitando o cabelo antes de gravação, é aí que não dá. É, vocês juntos é um pacote de implicância completo. Como é que é ser um gringo no futebol brasileiro? Galera, vamos dar a opinião, qual é o gringo favorito de vocês aqui, que atuou no Brasil, qual o melhor craque gringo pra vocês? Pet, trouxemos de você, porque você é um exemplo bem atípico, né? Como é que é essa situação? Conta um pouco da sua história tão famosa. Olha, não sei, perguntei um gringo, eu já não sou mais gringo não, já virei brasileiro. Então, no meu caso, eu tive uma recepção totalmente calorosa, humana. Eu, claro, primeira vez no Brasil, quando eu vim morar aqui, jogar aqui, pisei numa terra maravilhosa lá, que é Bahia, em Salvador, e fui muito bem recebido. Então, eu não estava me sentindo assim com essa coisa, eu sou gringo. Porque, além de bem recebido, a mistura das culturas que tem lá, e tem os hábitos e culturas que parecem com o Sérgio. Tem muita semelhança. E encontrei essa semelhança muito boa. O povo brasileiro, baiano, gosta de mar, gosta de praia, de sol, de futebol, de café, de música, de não trabalhar. Aí, me identifiquei muito bem. O Zico foi lançado no time profissional por um gringo, mas, assim, a gente está falando de jogadores. Quando você chegou no Flamengo, quem estava lá de jogador estrangeiro, patrão? Ah, cara, o mais legal de todos, e que eu me identifiquei bem, e ele, quando mudou de posição, foi fantástico. Foi o Paraguai, o Regis. Ele foi contratado no meio campo, mas a característica dele não era aquele jogador de meio campo, ofensivo e tal. Ele era um jogador que distribuía jogada e tal. E contrataram ele quase que o meio à direita. O Flamengo atravessava um momento complicado. E depois, quando ele foi para a zaga, foi para a quarta zagueira, ele deu uma aula de jogar futebol. Ele era um cara que nem cruzava na bola, ele subia para cabecear e, ao invés de tirar a bola de cabeça, ele já cortava dando passe, botando a bola no pé dos caras. E o Regis era um cara espetacular, Deus o tenha. Então, eu trabalhei, fui lançado pelo Soliste, que era paraguaio. Selbria, desde a base, que era paraguaio também. Então, o Regis foi o primeiro gringo. E ele era muito sacana, era irreverente. Bem colocado o Zicoçã, brincalhão, irreverente, sacana. Está me lembrando alguém. Só que essa pessoinha, essa pessoinha dá um pouquinho de medo de vez em quando, entendeu? Quando chega o Foca lá para falar com ele, jornalista, quando chega alguém, fica com alguém de medo. Porque ele gosta de dar aquelas colocadas. Eu respeito a tua opinião. Como é que foi, o Petsch, quando você chegou? Mas, lógico, o cara vou te fazer assim, duas perguntas. Posso te fazer duas perguntas? Aí o cara falou, ele falou, pode. Aí ele fez a primeira. Agora a segunda. Ele falou, não, você já fez as duas. Ele está certo, pô. Como é que foi para entenderem as sacadas da Sérvia? O seu jeito, seu jeito, seu jeitinho. Não entendi, sujeitinho. Que palavra é essa? Exatamente. Que palavra é essa, sujeitinho? É, exatamente isso. Você é o jeitinho ou o sujeitinho? Então, aos poucos, eu também mudei meu jeito e as pessoas começaram a entender meu jeito. Não tem como não amá-lo. Cada um de nós tem que respeitar o espaço dos outros. E isso, no início, quando eu cheguei aqui, essa era a grande diferença. A cultura de respeito do espaço do trabalho. Não do respeito pessoal. Mas de entender que eu estou no meu treinamento, eu estou no meu jogo. E que o jornalista deveria ter seu espaço também. Mas não dentro do meu campo, não dentro do meu aquecimento pré-jogo. Porque a primeira coisa que me deparo quando chego no Brasil, no primeiro jogo que eu joguei pela Vitória, contra o Ninho... Como era o time? União São João? União São João de Arar, né? Isso. No pré-jogo, aquele aquecimento para entrar, começar o jogo. O jornalista começa a parar os jogadores do aquecimento para entrevistar. O radialista e tudo. Aí, para mim, isso é inconcebível. O rumo a chegar dentro do meu aquecimento e parar meu aquecimento para me fazer algumas perguntas. Ou os outros jogadores. Logicamente, eu neguei isso. E fiquei chateado. Fiquei bravo, né? Mas, aos poucos, eles mesmos mudaram. Gente muda um pouco, gente no tratamento, né? Comece a entender as coisas que precisam de compressão para poder ser mudada. Para vacas que pintaram. Você sabe, Pet, que você realmente é o único gringo do Brasil. Porque, para nós, brasileiros, o gringo é aquele que vem da Europa. Não é aquele que vem da Argentina, do Uruguai, da América. Gringo é o cara europeu. Então, você é o nosso único gringo. Mesmo, porque não teve um jogador europeu que tivesse toda essa paixão que você tem aqui e você tem no Brasil. Eu adoro. Por isso que sou o gringo, né? Isso. É, mas a diferença da língua é muito grande em comparação com a galera, por exemplo, aqui da América do Sul. Na Europa, seria o espanhol que estaria mais próximo. Como é que foi para você aprender a língua? Foi rápido, Pet? Vegetta, foi rápido porque já vim para cá falando espanhol. Aí, então, você sabe línguas latinas e espanhol e português, né? Já logo nos primeiros dias, eu já falava português, né? Porque já quando estava viajando no avião para o Brasil, aí tinha o jornal, o brasileiro. Aí, eu começava tentando ler. Aí, eu captava a semelhança entre as palavras. Entendeu? Aí, já entendia, né? Coração, coração. Então, você vê que é praticamente a mesma coisa, né? Aí, você se esforça a falar, tenta falar na língua doméstica, né? No português aqui, no brasileiro, no Brasil. E, cara, tem que valorizar o teu esforço, mesmo você falando mal. Muito agradável. É isso, né, Zico? Quando chega até no Japão, até no outro lado do mundo, é assim, né? Ah, lógico. Qualquer lugar do mundo. Você é o estrangeiro. Você tem que pensar dessa forma. Você tem que se adaptar à cultura. Lógico que algumas... Eu fazia o seguinte. Na minha vida, no cotidiano, eu não precisava de intérprete. Eu ia à luta. Eu aprendi a ler russo. Aprendi... Eu falava aquelas coisas tradicionais. Lá no Zubequistão, na Grécia, aqui no Japão mesmo, na Turquia. Então, os caras... Isso, como o Pet disse, você se esforça pra conversar, o cara te dá bom dia. O cara do local te dá bom dia em português? Porra, eu vou dar bom dia em turco, porque pra ele vai ser bom. Ele vai ver que eu tô querendo também aprender. É verdade. É muito bom, Pet. Tem um vídeo dele. Eu tenho que achar. Vai ser difícil de achar, pra cacete. Mas é muito bom. Ele, na chegada do Japão, ele é assim. Não, doitoche, mas até... Porra, cacete. Doitoche pra lá. Não, e pior... E pior que eu comecei a tentar falar um pouquinho de inglês. Meu inglês já é uma merda. E aí eu tentava falar alguma coisa. Os caras, porra, eles não sabem nada de inglês. É melhor você falar em português. E eu queria saber da Babi, na nossa mídia social, no nosso Twitter, no nosso Instagram, na nossa comunidade do YouTube, arroba canal Zico10, ativo. Queria saber a opinião da galera. Qual é o jogador estrangeiro, melhor colocando, que eles mais gostam, que melhor jogou aqui no Brasil, o craque. O que eles estão falando aí, Babi? É, a gente perguntou, né? Quem é o maior craque gringo do futebol brasileiro? E o... Na comunidade, no YouTube, o Reizinho Hero, o Jorge Araújo, o Carlos Félix e o Vinícius responderam... É, já era bem esperado, né? Não tinha muito pra onde... Ainda mais botando gringo. Mas falaram de mais gente? Falaram de mais gente. O Pedro Antuí respondeu o Cida. O Marco Antônio falou... Poxa, são tantos, mas eu acho que é o Conca. O Joãozinho TM falou... Teves, o Pet e o Lugano. E o Marcelo Araújo respondeu... Hoje é o Arrascaeta. E o passado, o Pet. E o Alves Amon respondeu... Arrasca, você concorda, Zico? O Arrasca, hoje, sem dúvida... Eu acho que Arrascaeta e o D'Alessandro são os dois principais nomes, né? Pelo que eles estão fazendo, né? O D'Alessandro, pelo que ele fez no Internacional. E o Arrasca, pelo que fez também no Cruzeiro e tá fazendo no Flamengo agora, né? Pro Arrascaeta! Ainda tem mais gente, Babi. O Guerreiro, né? É o Guerreiro, bem lembrado. É machucado agora, mas aí ainda tem. O Tangeiro que se adaptou muito bem aqui. O Raimundo Abreu respondeu... Se for para o baú, o Argentino Doval era craque também. O Rodrigo Duarte respondeu Pet. E com muita distância para os outros. E o Rafael Argento respondeu Conca. O Argento trabalhou com a gente, grande abraço pra ele. Tricolor, obviamente. Conca teve muito sucesso na década de 2000. O Conca teve sucesso na época de 2010. Também. Não, também não. Até porque... Não, também. O auge, você vai ver. O Fluminense chegou na final da Libertadores em que ano? Em que ano? Em Ciclopédia. Em Ciclopédia, Sérvia. Qual ano? Em que ano? Qual ano, senhor? 2008? Em 2008, que é década de 2000. Pra você me assustar agora só com a Princesa Leia latindo e você falando em Sérvios. Agora você não me assusta mais. Qual ano foi o campeão brasileiro? 2010. E? 2010 é década de 2000. Rá, tipo ele... Não é não, não é não. É sim, senhor. Começa a contar em 2011. Não é não. Vai no Google. 2012, quem foi campeão em 2012? Luminense. Então. Não, é década de 2010. Ok, você tem razão também. E jogou muito, o Conca jogou muito, cara. Conca jogou muito. E o nosso diretor, Ed, não posso esquecer. É bom. Ele respondeu o Cidor, Gatito e Louca Branco. É um pouco tendencioso, né? Acho que ele tende muito pro Botafogo, né? Impressionante isso. É muita coincidência. Não, não, jamais, né? É direito, mas a democracia, a liberdade total aqui de opinião, cara. Isso que eu quero. Daqui a pouco, daqui a pouco vai ser onda. É, pois é. Daqui a pouco ele vai botar o Barandegui, que tá jogando lá agora. O Ronda, o Calu. Essa onda gringa que o Botafogo tá liderando. Hoje tem mais jogadores de fora do Brasil atuando na Série A, principalmente. A que vocês acham que se deve essa mudança? Começando por você, Pet. Ó, vários fatores. Primeiro, aqui já fica mais interessante o mercado brasileiro. Eu acho que é mais forte, né? Junto ao argentino, como futebol jogado, né? De qualidade do campeonato. E eu acho que o campeonato brasileiro é mais difícil. É um dos mais difíceis do mundo. Pra você ser o campeão. Pra você dar uma continuação ao trabalho, consistência. E, por outro lado, economicamente, cresceu muito comparado com países vizinhos. Que esses estrangeiros que nós temos aqui, são os nossos vizinhos. São o 99% sul-americanos. Então, abriu o mercado do trabalho pra eles também. E não podemos esquecer que sul-americano tem bons jogadores. Tem muito talento. E o brasileiro não é o único que joga futebol aqui, né? Então, tem... O Brasil exporta o jogador. Então, quando o Brasil exporta mais de mil jogadores por ano fora, precisa repor com uma qualidade. Porque vende jogador bom, precisa. Se não tivesse... Se o Brasil não vendesse jogadores pra fora, aí, provavelmente, a entrada em estrangeiros também seria menor. Como o Brasil vende fora, e mais de craques jovens, potenciais, futuros, aí, repõe com os jogadores consagrados o estrangeiro. E poder econômico aqui no Brasil, realmente, cresceu nos últimos anos. Cresceu bastante. Impressionante. O mercado brasileiro se abriu pra América do Sul. Então, veio jogador da Venezuela, da Bolívia, do Peru, de todos os outros países. Então, Brasil, Argentina e um pouco do Uruguai pra Europa. Depois passou a ir de outros lugares. Peru pra Europa também. Chile pra Europa. Então, os países sul-americanos evoluíram. A competitividade nas eliminatórias aumentou bastante. Então, é lógico que, de todos esses mercados, o melhor, hoje, é o brasileiro. Melhor do que o argentino, em termos econômicos. Hoje, é uma vitrine maior do que era na sua época. Você acha que, na ocasião, chegou a prejudicar você de ser convocado? Seu objetivo inicial era voltar pra Europa, inclusive, né, Pet? Mas você ficou encantado aqui e você voltou pra cá rapidinho. Ficou na Itália um pouquinho e voltou. Prejudicou. Aliás, acho que soma, né? Acho que soma dos resultados. Porque não tem como entender somente de que eu, jogando no Brasil, sou desprestigiado pra jogar pra seleção. Não tem como entender isso. Isso não cabe. Isso não cabe. Por quê? Principalmente quando você compara, porque depois alguns jogadores, jogando no Japão, jogando na Coreia, jogando nos países com bem menor expressão e prestígio, são chamados. Então, não é que se joga aqui na Itália, na Espanha, na Alemanha, que tá chamado pra jogar na Inglaterra, que joga na seleção. Não é isso. É que, simplesmente, teve esse destino, né? E teve essas desculpas de física. É verdade. E na época, o futebol brasileiro, que o Pet chegou, era mais forte do que é hoje. Zico, hoje, o cara pode vir de fora jogar aqui sem se preocupar com esse negócio de seleção, de ser convocado ou não? Eu acho que, se já é ruim pro próprio brasileiro que joga no Brasil jogar na seleção, porque os jogadores que estão lá fora são sempre mais valorizados, né? do que os que estão jogando no Brasil. Bem colocado. Então, é lógico que eles próprios desvalorizam o próprio campeonato, né? Verdade. E onde nós temos um campeonato mais difícil, um dos mais complicados do mundo, onde você tem aí 10, 12 equipes que podem ganhar e podem também lutar pelo rebaixamento, dependendo do período. Então, você é difícil, você é o favorito e tal. A gente cansa de ver um time é favorito quando dá cinco, três meses depois, muda tudo, o jogador é vendido e tal, aí já não é mais favorito. Então, é um campeonato dificílimo. Então, hoje, o estrangeiro tem muito mais espaço pela perda de tantos jogadores brasileiros para fora do que tinha anteriormente. Você, se fosse dirigente novamente, Pet, investiria em jogadores de fora, como o Botafogo tem feito, jogadores mais experientes, da África, do Japão? Você teria essa visão maior ou ficaria mais com o mercado da América do Sul e com os novatos? Veja, não existe certo ou errado você escolher para um lado ou para o outro lado. Existe certo ou errado fazendo com a instituição, que tem muita dívida. E aí você tem que optar para fazer umas coisas e você precisa de força política, porque os clubes não são privados. Se os clubes tivessem os donos, eu ia olhar para que o clube não fosse a falência, para pudesse ter a longa data e estiver competente no mercado. Então, não ia fazer as contratações para agradar politicamente. Acho que as contratações são boas, são bons jogadores. Mas, realmente, nas situações que alguns clubes ou maioria dos clubes brasileiros estão, eles precisariam de olhar na própria casa, no próprio mercado. Teve repercussão aí no Japão, patrão, a ida do Honda para o Botafogo? Teria mais se tivesse a realização da Olimpíada, porque o grande objetivo foi esse. O objetivo era manter em atividade para que ele havia um interesse muito grande do treinador em contar com ele na Olimpíada. Infelizmente, não aconteceu. Isso tudo mudou. Agora, não sei como é que vai ser para o ano que vem. Mais uma vez, ele tem a obrigação de seis em seis meses para cima do canal Zico 10. São seis meses? Tem que esperar seis meses agora. Eu estou na geladeira, então. Não, não, não. Não foi isso que eu quis dizer. Vamos ter que arrumar um outro quadro agora, né? É, ele faz todos os quadros. Tem isso também. Então, quadro Fala Verdade. É, eu trago verdade. Se você não fez ainda, vamos fazer, é verdade. Se assim que acabar essa pandemia, você está com medo. Vamos não. Vamos não. Não, fala a verdade. É, está fugindo que é uma beleza. Você está devendo, Pet? Ele, porra, quem não está? Todas as vezes que ele participou, já é um trago verdade. Tradição em plano de saúde, a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço, com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim? Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já a 2102-5555 ou fale com o seu corretor.